Para! Para o quê? Você coloca de pé então. De pé. Tá. Aí que dói? É. Não, aqui. Mas pra baixo dói. Quando você pega aqui dói isso. Então aí. Não dá pra colocar aí? Você joga? Você joga? Você joga? Você joga? Vai. Levanta o peito. Aí. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Eu tô brincando. Melhorou mesmo. Eu falei pra você. Nossa, que levinho. Eu tô muito leve. Eu tô muito mais leve. Sério? Ou eu tô mais forte? Qual é? Talvez um pouco dos dois. Tô mais forte? Um pouco dos dois. Eu não sei se tá mais forte. Você sempre conseguiu me levantar. Aí. Agora suou. Tá. Agora você sua. Ai, Sui. Ai. Foi. Foi. Tchau. Tchau.